E aí pessoal, o Anta aqui fez o vídeo do 1.0 Mas eu esqueci, eu só mostrei as características que contei no patch Esqueci de mostrar como instalar É rápido, você vai baixar, você vai extrair, vai extrair essa pasta aqui É a mesma coisa que o 0.2, galera O que você vai fazer? Essa pasta download aqui, você vai copiar ela Pra pasta onde tá seu jogo aí, o PES 2015 O meu tá aqui nesse local porque eu só tenho um jogo original, né? O seu provavelmente vai descolocar o seu arquivo de programa Konami Pro Evolution Soccer 2015 Você vai colar aqui, ó Vai pedir pra substituir e você clica em sim Aí os arquivos tem que tá aqui dentro da pasta download assim Beleza? Não tem segredo? E o outro, a pasta save Você vai copiar a pasta save Pra documentos Konami Pro Evolution Soccer 2015 Você vai colar aqui, beleza? Se pedir pra substituir, você clica em sim Fechou? É isso aí, valeu se você gostou Dá um curtir aí, gostou do pet Um abraço Até a próxima Fui!